Quem deveria dar bom exemplo no trânsito está fazendo exatamente o contrário. A nossa produção recebeu fotos de alguns ônibus da ABC Transportes de Taubaté parados em cima das calçadas. Aí você vê nas imagens, os veículos ocupam todo o espaço e impedem a passagem das pessoas. O flagrante foi no bairro Santa Fé, ao lado da garagem da empresa. Foi feito de manhã e também à noite. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, este tipo de infração é considerada grave, além de multa e remoção do veículo. A Prefeitura de Taubaté informou que apenas notificou a empresa e ameaçou multá-la caso as infrações ocorram novamente. Já a ABC Transportes não retornou às nossas ligações. Você já reparou que os produtos no supermercado estão mais caros? Pois é, a estiagem e o aumento também nos preços dos combustíveis são os grandes responsáveis pelos reajustes, principalmente nos alimentos. Fazer compras no supermercado exige, além de muita paciência, mais dinheiro no bolso. Dona Joana ficou impressionada com o preço do quilo da carne. Absurdo. Muito alto. Tem que comprar pouquinho. Já no carrinho de salete não podem faltar verduras e legumes, mas para não gastar tanto, acaba indo mais vezes ao supermercado para pesquisar. Para ter uma alimentação saudável, que está mais cara, a gente acaba apertando outra coisa. O aumento nos preços que a dona de casa já percebeu nas gôndolas é o que comprova uma pesquisa da Universidade de Taubaté, divulgada esta semana. Em quatro cidades do Vale do Paraíba, o valor da cesta básica aumentou 2,59% em janeiro, comparando com dezembro de 2014. O custo, em média, foi de R$ 1.275,48. Dos 32 produtos pesquisados, 24 sofreram reajuste. Os itens de alimentação foram os que mais puxaram o preço. A cenoura é o item mais caro, subiu 34,2%. Depois vem a batata, com 29,45% de diferença. E a abobrinha, com aumento no preço de 23,74%. Essa estiagem que nós estamos tendo, a falta de chuva, principalmente nas regiões produtoras, fez com que nós tivéssemos uma oferta menor, pequena. E a oferta pequena, o preço realmente aumenta. O prato mais tradicional dos brasileiros também teve aumento significativo no mês de janeiro. O feijão está, em média, 16% mais caro. E o arroz, 6,6%. Com o retorno de alguns impostos e o aumento nos valores dos combustíveis, a tendência é o consumidor continuar se assustando nas compras dos próximos meses. O diesel, por exemplo, que teve aumento agora em fevereiro, você sabe que o transporte nosso é tudo rodoviário e usa o diesel. Então, possivelmente, em fevereiro, uma parcela desse importe vai ser repassada para o consumidor. Mas eu acho que o maior impacto, realmente, que a gente tem que torcer bastante, é a questão climática. Que chova, mas que também não chova muito forte, porque se chover uma chuva muito forte, prejudica também certos produtos. Em época de novos reajustes, vale usar uma dica antiga, planejamento. Planejar melhor as idas aos supermercados, fazer com mais planejamento, não ir comprando sem planejamento nenhum. Acho que o planejamento é essencial nessa fase de aumento de preço. Hora de mais um Momento Rio Vivo. Olha, o mesmo aparelho de ar-condicionado que garante aquele clima agradável, também pode dar um refresco na crise hídrica. É isso mesmo. Em São José dos Campos, o engenheiro conseguiu, com um jeito simples, reaproveitar aquela água que fica pingando, pingando, desequipamento. Pois é, mas que ideia interessante, né? Ele fez essa experiência no local de trabalho. E em três meses, conseguiu, sabe quanto? Guardar 13 mil litros, que passaram a ser usados na limpeza e também para regar o jardim. Enquanto o calor castiga lá fora, que tal entrar numa fria? Só que aqui, o ar-condicionado proporciona bem mais que um clima agradável. A água expelida durante o resfriamento é reaproveitada. A ideia sustentável é deste engenheiro da Secretaria de Meio Ambiente de São José dos Campos. Toda vez que a gente saía aqui, eu e alguns colegas para almoçar, a gente via a água escorrendo, se perdendo aqui no chão, no entorno do prédio. E aí, com a crise hídrica, a gente falou, pô, essa água fica perdendo aí, a gente com falta d'água. E pensamos, a gente tem que dar um jeito de captar essa água para aproveitar para alguma coisa. Fábio fez a experiência no próprio ambiente de trabalho. Oito aparelhos da Secretaria são conectados com canos a estes galões. A coleta é feita gota a gota. No final do dia, o volume é despejado em tambores com 200 litros de capacidade. Nesse momento de crise aí, a gente tinha o problema até de lavar menos o ambiente de trabalho, passar só a vassoura, os vidros da Secretaria, que é uma área bastante vidraçada, então não estava fazendo essa manutenção adequada em função da falta d'água. Então você começa a ter água para utilizar nesses serviços. Toda a água captada é utilizada na limpeza em geral e também para regar as plantas do prédio. Em três meses, 13 mil litros de água já foram reaproveitados. Quem trabalha diretamente com a limpeza também já percebeu a diferença. Deu para notar que é muita água que a gente gastava da torneira, né? Porque se você for analisar o quanto de litro de água a gente gasta por dia, por exemplo, o tambor tem 200 litros, a gente gasta em faixa de um tambor e meio por dia de água. Então seria 300 litros de água a gente gasta por dia. Um tambor e meio dá 300 litros. Mas na torneira não foi preciso mais. A intenção agora é começar também a captar a água da chuva. A gente está com a ideia aqui de captar a água de chuva também, porque a área do telhado da Secretaria é uma área bastante grande e que a gente já observou em dias de chuva que tem um volume de água bem intenso para utilizar talvez no próprio sistema de descarga dos banheiros aqui da Secretaria e também provavelmente passar essa ideia para outras secretarias para estar expandindo dentro do sistema da Prefeitura. Tá bom, obrigada. Este foi o Momento Rio Vivo de hoje. Uma iniciativa do Grupo Band Vale que há 12 anos luta pela preservação do meio ambiente. 300 mil pessoas já participaram diretamente da campanha. Participe você também. Saiba mais em nossa fanpage facebook.com.br Projeto Rio Vivo. São José dos Campos já está em clima de carnaval. A abertura da folia de rua na cidade é tradicionalmente feita pelo bloco Pirô-Piracuara da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Então vamos até São José dos Campos. Quem traz as informações para a gente ao vivo dessa festa é a nossa repórter já carnavalesca, né Renata? Outro dia você estava lá em Quiririnho falando sobre o Festival de Marchinhas e agora está aí em São José dos Campos esperando a passagem do bloco Pirô-Piracuara. Não é isso? Boa noite. Boa noite, Márcia. É isso mesmo. Inclusive o bloco ainda não passou por aqui, mas eu não vejo a hora que ele passe para eu continuar seguindo junto. Este é o bloco mais tradicional de São José dos Campos e abre o carnaval da cidade. São 27 anos de tradição e o tema deste ano são os 30 anos do Festivali, um dos maiores festivais nacionais de teatro de todo o país que é feito pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O percurso que eles vão fazer, no momento eles ainda estão se aquecendo ali na Praça Afonso Pena, mas eles vão seguir pela rua 15 de novembro, Coronel Monteiro, Avenida São José, que é essa aqui onde nós estamos, a Orla do Banhado. Depois seguem para a Avenida Dousane Ricardo, voltam pela Nelson Dávila até a Praça Afonso Pena novamente. Vale lembrar que os adereços feitos para o pessoal que gosta de sair no bloco do Pirô-Piracuara foram feitos em oficinas da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Inclusive tem alguns bonecões de papel machê para relembrar grandes escritores, como Mestre Kardec, Dona Lili e Zé da Viola. Além disso, vai ter uma alegoria toda feita de material reciclável para homenagear outras companhias de teatro que já passaram por aqui. Voltamos ao estúdio. Ok, muito obrigado Renata. Amanhã os telespectadores da Band vão conferir essa festa no Band Cidade 1ª edição. Bem, e a seguir, Série A3 do Paulistão, Taubaté consegue empatar fora de casa. E em casa, Águia perde para o Flamengo. No NBB, o São José quer espantar a crise contra o basquete cearense logo mais à noite. Agora são 7 horas e 11 minutos. Breve intervalo, a gente volta em instantes. Até já. Tchau, tchau.